Hoje eu vou responder 9 dúvidas frequentes sobre a dengue. E por que eu tô fazendo esse vídeo sobre a dengue? Porque hoje, dia 21 de fevereiro de 2024, nós estamos atingindo a marca de 688 mil casos prováveis de dengue no sistema de saúde do Brasil. E nós já temos confirmado 122 casos de óbitos por dengue. No vídeo de hoje, então, eu vou explicar número 1, qual a causa da dengue. É um vírus? É uma bactéria? Como a dengue é transmitida? Será que pode passar de pessoa pra pessoa? Quem tem mais perigo de ficar grave com a dengue? Quais os sintomas? Quais os sinais de gravidade? O que é a famosa dengue hemorrágica? Como a gente faz o diagnóstico? Como a gente vai se proteger? E falar um pouquinho também sobre vacinas e imunidade. Eu sou o Dr. Moser-Susgen, cardiologista. E por que um cardiologista tá falando de dengue? Porque dengue acomete muitos pacientes que o cardiologista trata na UTI, que trata no consultório. São pacientes cardiopatas, pacientes idosos e até pacientes jovens em que a gente, infelizmente, recebe na UTI com dengue grave. Mas, afinal de contas, qual é a causa da dengue? A dengue é uma doença causada por um vírus que apresenta quatro tipos. É o dengue 1, 2, 3 e 4. Todos eles são tipos de dengue. Então, se um paciente pode ser infectado pelo tipo 1, outro paciente pode ser infectado pelo tipo 2. E a gente tem referência de epidemia de dengue. Desde 1916, foi um caso registrado em São Paulo. Em 1923, um caso que chamou a atenção em Niterói, no Rio de Janeiro. Mas, enfim, como que a dengue é transmitida? Primeiro, não há transmissão direta entre pessoas, como o Covid, por exemplo. Ele é transmitido pela picada da fêmea. De mosquitos infectados, são chamados de Aedes aegypti. Aedes aegypti significa desagradável, odioso do Egito. Por que isso? Porque o Aedes aegypti surgiu na África. Provavelmente, lá na região nordeste da África. E da África, ele foi se espalhando para a Ásia, para as Américas. E, principalmente, através de navios, ele foi chegando nos países. No Brasil, estima-se que tenha chegado o Aedes aegypti por volta de 1500, 1600. E acontece que esses bichos, eles vinham transportados pelas embarcações. E também, outro ponto importante, que os ovos do mosquito, eles podem resistir, sem estar em contato com água, por exemplo, em cima da madeira, por até um ano. Em 1955, o Brasil chegou a acabar com a Aedes aegypti. Mas, infelizmente, a gente teve o retorno desses mosquitos aí no Brasil. Mas, Mozart, tem como a gente reconhecer esse mosquito do Aedes aegypti? Pessoal, não é fácil. Mais um jeito é a gente avaliar as perninhas, o tronco e a cabeça. São todos listrados de preto e branco. Esse mosquito, ele se alimenta da seiva das plantas. E ele vai picar o ser humano, ou até animais, procurando o sangue para conseguir maturar os ovinhos que ele está gerindo ali dentro dele. Em média, cada mosquito pode viver em torno de 30, 40 dias. E a fêmea chega a colocar, dentro desse período, cerca de 150 a 200 ovos. Em um período de cerca de uma semana, a larva já dá origem ao novo mosquito. Então, é muito rápido. Qualquer epidemia de dengue vai estar diretamente relacionada à quantidade de insetos que a gente tem ali no meio. Que é maior nos meses mais quentes do ano, principalmente de outubro a maio, nas temperaturas mais quentes. Focado ali em março, abril e maio, principalmente. Os ovos, eles não são postos diretamente na água limpa. Não é que o mosquito vai e deposita o ovo dentro da água. Mas próximo da água, em superfícies como latas, garrafas, pneus, calhas, caixas d'água, pratos de vazinhos de planta. E daí, o que acontece? Quando chove, essa chuva leva esses ovinhos para dentro da água. E dentro da água, ele vai eclodir, vai dar origem a essas larvas. Como eu falei para vocês, vão virar o mosquito em pouquíssimo tempo. E você sabia que outras doenças também são transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti? Além da dengue, como a chikungunya, a febre amarela e a zika. Embora seja extremamente raro, a transmissão também pode ocorrer por meio de transplante de órgãos, transfusão de sangue e até passar da mãe para o feto. Apesar disso ser muito, muito, muito raro. Outra curiosidade, que os cachorros também podem ser picados pelo mosquito Aedes aegypti e serem infectados pelo verme do coração. Pessoal, esse aqui é o Chico, então vocês têm que tomar cuidado porque o mosquito Aedes aegypti. Lembra que eu falei para vocês? Pode transmitir doença para os cachorrinhos. Chico, deixa eu gravar agora. Então, pessoal, quando a gente fala de conter esse mosquito, de tomar cuidado para esse mosquito não se proliferar, a gente, além de proteger os humanos, a gente está protegendo nossos animazinhos, nossos cãezinhos. Terceira pergunta. Quem tem mais perigo de ficar com uma dengue mais grave, de ficar doente de verdade com dengue? Os mais vulneráveis a dengue grave são crianças pequenas, mulheres grávidas, mulheres que estão aumentando, idosos, pessoas com pressão alta, diabetes, asma, infarto prévio, câncer, que tem algum problema no sistema imunológico. Então, como cardiologista, a gente tem muito receio dos pacientes cardiopatas adquirirem a dengue, por vários motivos. O paciente que tem problema cardíaco, geralmente é um paciente mais frágil, mais idoso, que tem outros problemas de saúde, diabetes, pressão alta. São mais fáceis desses mosquitos causarem alguma complicação. Segundo ponto, os pacientes com problemas cardíacos, geralmente, usam o AS. O AS não pode ser usado no caso de dengue, porque ele pode aumentar o risco de hemorragia pela dengue. Além disso, os pacientes com problemas cardíacos usam anticoagulantes algumas vezes. Isso também vai aumentar o risco de sangramento. Então, quando eu tenho um paciente com problema cardíaco, que usa AS ou anticoagulante, que me aparece com dengue, eu preciso pensar com muita calma o que eu vou fazer com essas duas medicações. Porque a partir do momento que eu tiro essas medicações, eu estou colocando o paciente sobre o risco de ter um novo infarto, de ter um novo AVC, por exemplo. Então, se você tem problema cardíaco e está com dengue, por favor, converse com o seu cardiologista. E a quarta pergunta, quais são os sintomas? Os sintomas da dengue, eles variam desde formas assintomáticas, ou seja, o paciente nem percebe que está com dengue, até sintomas bem levinhos e até formas muito graves e que podem levar ao óbito. A gente diz que um paciente é um caso suspeito de dengue, quando ele apresenta febre, e pelo menos duas das seguintes manifestações que eu vou contar aqui. dor de cabeça, dor atrás dos olhos, vermelhidão na pele, fraqueza, dor muscular e dor nas articulações. Então, todos os casos que têm febre e dois desses sintomas, são casos suspeitos de dengue. Os sintomas, eles geralmente começam de 4 a 10 dias depois que o paciente foi picado. Pessoal, queria interromper um pouquinho para pedir, por gentileza, se inscrevam aqui no meu canal, deixem um like, deixem um comentário sobre esse vídeo, encaminhem para quem precisa aprender sobre isso, se protejam contra a dengue e também me ajudem aqui no canal, esse vídeo chegar a mais e mais pessoas. Vocês deixam um like aqui, se inscrevam no canal, ativem os sininhos. Vocês, além de receberem aí rapidamente os novos vídeos que eu posto sobre saúde, sobre cardiologia, vão me ajudar muito aqui. Então, continuando. E a doença tem uma duração média de 5 a 10 dias. Passada essa fase crítica da dengue, o paciente vai entrar numa fase de recuperação. Mas esse período, ele pode ser rápido, mas ele também pode demorar. Às vezes o paciente, ele vai demorando para melhorar, fica com muita fraqueza por várias semanas. Depende do grau da dengue e depende da gravidade do paciente. A maioria dos pacientes vai se recuperar rápido, vai ficar bem, mas há alguns casos em que a dengue adquire uma segunda fase. E os sintomas pioram, que é geralmente entre o terceiro e o sétimo dia do início da doença. E com essa piora, a gente pode ter uma doença mais grave, que pode aumentar muito o risco desses pacientes terem sangramentos graves e até morte. Mas isso, felizmente, acontece em uma pequena parcela dos pacientes. Então, sobre esses casos graves. A pergunta número 5. Quais são os sinais de gravidade? São vários. Dor na barriga, uma dor que é intensa, contínua. Vômitos constantes. Aumento do tamanho do fígado, que a gente põe a mão no paciente que sente dor. Episódios de queda de pressão. Episódios de sensação de desmaio. Uma fraqueza importante. Crianças podem ficar muito irritadas. Queda na temperatura, que a gente chama de hipotermia. Sonolência, ou muita irritabilidade, que a gente vê em pacientes idosos. Diminuição da quantidade de urina. Sangramento de mucosa, como por exemplo, nariz, boca. Aumento do hematócto e queda das plaquetas, que é uma coisa que o médico observa no hemograma. Falta de ar. Sangramento nas fezes também chama atenção. Pergunta número 6. O que é dengue hemorrágica? Pessoal, o termo dengue hemorrágica, ou febre hemorrágica, está cada vez menos sendo utilizado, porque isso significa só uma evolução pior. E essa evolução pior não necessariamente tem hemorragia. Hemorragia é sangramento excessivo. E por isso que a gente está usando mais o termo de dengue grave. Os sintomas iniciais da dengue hemorrágica, da dengue grave, são semelhantes da dengue mais leve, que eu falei agora há pouco para vocês. Mas há um agravamento desses sintomas entre o terceiro e o sétimo dia, com o aparecimento desses sintomas graves que eu comentei na última pergunta aqui. E o paciente pode evoluir com sangramentos graves, com queda de pressão, convulsão, e casos em que ele não consegue mais ter circulação de sangue adequada, e infelizmente esse paciente pode falecer. Um dado importante, se alguém é infectado pela primeira vez, a chance desse paciente ter uma dengue grave é menor. Mas se ele é infectado pela segunda vez, as chances desse quadro se agravar acabam sendo um pouco maiores. Mas não quer dizer que toda segunda infecção vai ser mais grave. Depende de cada paciente, depende das doenças que esse paciente já tem, depende dos remédios que esse paciente já usa, depende de como o corpo desse paciente vai reagir. Pergunta número 7. Como é feito o diagnóstico, então? Como a dengue é uma doença muito comum e muito frequente, para a gente não deixar nenhum caso sem um diagnóstico, a gente vai denominar os casos de casos prováveis, que são casos inicialmente suspeitos, quando a pessoa vai ter aqueles sintomas que eu falei lá atrás para vocês, de febre e pelo menos duas das seguintes manifestações. Eu vou repetir de tão importante que é. Febre mais dor de cabeça, dor atrás dos olhos, vermelhidão na pele, fraqueza, dor muscular e dor nas articulações. Se tiver dois desses sintomas mais febre, é um caso considerado suspeito. Para fazer o diagnóstico, pessoal, além dessa história clínica, da gente entender de onde o paciente veio, se está tendo muito caso de dengue ali, se aqueles sintomas podem ser de outras doenças, a gente vai fazer o hemograma completo desse paciente. Esse hemograma completo, ele vai mostrar para a gente, a gente vai olhar principalmente o hematócrito e as plaquetas. São dois detalhezinhos técnicos que o médico olhando, se aumentar o hematócrito e cair a plaqueta, pode ser um indicativo a mais, além da história, para que esse paciente possa estar com o dengue. Além disso, além dessa história e do hemograma, a gente vai fazer outros exames de sangue, obviamente, vai excluir outros diagnósticos diferenciais. Esse paciente pode estar com uma meningite, esse paciente pode estar com uma infecção de urina, esse paciente pode estar só com uma infecção no intestino, pode só estar com o COVID. Mas a gente tem exames que a gente pode fazer até o quinto dia, que é de PCR, para avaliar a presença do vírus, ou depois do quinto dia, exames de sorologia. Lembro que esses dois exames não estão disponíveis na maioria dos lugares, têm um custo alto, então a gente não precisa desses exames para a gente ficar suspeito de um paciente, ou para orientar esse paciente. Então, esses exames podem ser usados, eles batem o martelo que o paciente está com dengue, mas eles não são obrigatórios. Então, um paciente fechando todos esses exames, avaliação clínica, vai entender se esse paciente tem um caso provável de dengue, tem um caso confirmado de dengue, se ele tem mais chances de ter outra doença do que dengue, e vai orientar esse paciente. Ele precisa internar para receber um soro na veia, se internar para fazer exames contínuos, para receber uma transfusão de sangue, de plaqueta, ou ele pode receber algo. Então, isso vai ser ali no momento da avaliação. Então, a oitava pergunta, como a gente vai se proteger de se contaminar com a dengue? Embora a gente já tenha uma vacina contra a dengue, o controle do mosquito Aedes aegypti é o principal método para a gente poder prevenir tanto a dengue, quanto a chikungunya, a zika e a febre amarela. Apesar de, no passado, lá em 1950, esse mosquito ter sido erradicado, ou seja, a gente ter acabado com ele, hoje é praticamente impossível que a gente consiga isso. Porque com o crescimento da população, a ocupação desordenada dos ambientes, a falta de infraestrutura, de saneamento básico das grandes cidades, dificulta muito que a gente acabe com todos esses focos que ajudam a proliferar o mosquito. E nesse sentido, pessoal, a forma mais eficaz da gente combater é mesmo a conscientização e o monitoramento constante de possíveis focos nas casas por parte de toda a população. Então, todo mundo pode ajudar nisso. E, além disso, é importante que a população, além de entender a importância disso, coopere com a prefeitura para que haja o monitoramento dos terrenos baldios, de casas abandonadas e qualquer outro lugar que possa servir de foco para a procriação do mosquito. São águas paradas. Toda água parada pode ser o foco do desenvolvimento ali do mosquito. Então, não adianta a gente esperar só o verão, a época de chuva, para a gente começar a correr atrás. Durante todo o ano, a gente tem que tomar ações preventivas para brecar o desenvolvimento desse mosquito. Se há alguém confirmado na região, por exemplo, é preciso investigar os focos de larvas e presença do mosquito na vizinhança. E, além do governo, como eu falei para vocês, o que a gente pode fazer? O uso de telas nas janelas e repelentes em áreas de transmissão conhecida, remoção dos recipientes dos domicílios, que a gente possa estar acumulando água que são criadores de mosquitos, vedar os lugares que o mosquito pode colocar os ovos, como caixa de água, reservatório de água, desobstruir calhas, lajes, ralos, que acumulam líquido ali também, e ajudar na fiscalização do governo. Não deixar acumular água em pratos de plantas, em outros lugares do nosso quintal. As piscinas são importantes que elas sejam limpas regularmente, cobertas com lona. E para a prevenção individual, obviamente, os repelentes ajudam sim, os inseticidas ajudam sim, só que muitas vezes eles não conseguem combater porque tem muito mosquito. A nona pergunta, sobre vacina e imunidade. Falando sobre imunidade, o primeiro contágio pela dengue não vai garantir que você está imune àqueles quatro tipos. Então, se o paciente pegou o tipo 1, ele vai ficar protegido contra o tipo 1. Ele pode se infectar com 2, 3 e 4, por exemplo. Então, quando ela é infectada por um tipo, ela fica imune só a ele e está aberta para a infecção dos outros. E caso volte a ter a dengue, então por um outro tipo, dessa vez, esse outro tipo pode ser um pouco mais agressivo. Mas não necessariamente a segunda vez é o caso mais grave. Mas na maioria dos casos de dengue grave, dengue hemorrágica, vão ocorrer em pacientes que já foram infectados. Ficou claro? Se você já foi infectado, não necessariamente uma segunda vez vai ser mais grave. Mas a maioria dos casos, que tem os casos mais graves, são de segunda infecção. E sobre a vacina da Kedenga? Em 21 de dezembro de 2023, a vacina contra a dengue foi incorporada no Sistema Único de Saúde, que é a Kedenga, produzida pela farmacêutica Taqueda. É uma vacina produzida a partir do vírus enfraquecido. Então, a gente tem uma partinha do vírus lá, bem fraquinho. Quando ele entra no nosso corpo, nosso corpo vai induzir uma resposta do sistema imunológico, funcionando semelhante a uma defesa do corpo quando a gente está infectado. Então, coloca ali um pedacinho do vírus, nosso corpo vai produzir anticorpo. Uma vacina contra a dengue, ela precisa agir contra esses quatro tipos ao mesmo tempo. E a Kedenga faz isso. Segundo a bula dela, os pacientes de 4 a 60 anos poderiam tomar a vacina. Mas, inicialmente, no Sistema Único de Saúde, ela vai ser destinada às crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, que é uma faixa etária que apresenta maior risco de casos graves, principalmente nas regiões onde a gente vê mais casos da doença. O laboratório não tem uma quantidade ainda grande disponível para toda a população. E esse esquema vacinal, ele vai ser composto de duas doses com intervalos de três meses entre elas. Então, receber uma dose agora, espera três meses para receber a próxima. E atenção, quem já teve a dengue, também deve se vacinar para evitar novas infecções ou, em caso de contágio, ter sintomas mais leves. Lembra? Semelhante ao Covid. Além disso, nessas pessoas, é esperada uma resposta imunológica melhor à imunizante, porque o corpo vai aceitar melhor essa vacina. Então, a recomendação para quem teve dengue recentemente é aguardar seis meses para tomar a vacina. E as contraindicações da Quedenga são as mesmas para vacinas feitas a partir de vírus vivo, que é um vírus vivo atenuado. E esses pacientes que a gente não orienta a tomar vacina são gestantes, mulheres que estão aumentando e pessoas com problemas imunológicos graves. Então, na dúvida, pergunte para o seu médico se você pode e deve tomar vacina. Tem uma outra vacina, que é a do Butantan, também, que saiu em um estudo recente, que teve uma resposta muito satisfatória, que a gente está aguardando a aprovação da Anvisa. Ela é de dose única e também vai oferecer a proteção contra os quatro tipos de vírus. E para finalizar, o que eu acho muito importante comentar, a diferença entre a dengue e o Covid. Pessoal, o Covid também pode dar dor no corpo, o Covid também pode dar falta de ar, o Covid também pode dar um quadro de queda de pressão, o Covid também pode dar febre. Mas a dengue, geralmente, vem acompanhada de uma dor muscular mais importante que o Covid, vem acompanhada de dor atrás dos olhos mais importante, de uma fraqueza mais importante. E, obviamente, ali na história clínica, a gente vai além daqueles exames que eu falei para vocês, de hemograma, enfim. Fazer outros exames, a gente pode fazer uma tomografia do pulmão, para entender se aquilo pode ser Covid ou dengue. Enfim, existem jeitos da gente diferenciar. Quando a gente recebe os pacientes atualmente do Covid, eles têm quadros mais leves, porque muita gente está vacinada, muita gente está protegida. Então, são casos que, ali na hora, fica mais fácil da gente diferenciar. Pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, encaminhe, a gente está numa epidemia de dengue, a gente vai lidar com a dengue por muitos e muitos anos. Espero que a vacina ajude muito a gente a combater isso. Infelizmente, pessoas morrem com dengue, isso é muito triste. E, por favor, compartilhe esse vídeo, quem vai gostar de aprender sobre isso, deixem um like aqui no meu canal, se inscrevam, me sigam lá no Instagram. Por favor, deixem um comentário aqui embaixo se vocês gostaram, se vocês têm alguma dúvida. Até a próxima!